Vamos fazer orações pra pneu, que for esperar a intervenção de disco voador, que for planejar o golpe de estado. Eu tô tentando minimizar, mas eu não poderia dar um golpe de estado. Por isso que o senhor faz parte do seu aluno, do Mauro Cid, que tava colado ao lado do presidente da república. O senhor sabia qual era o caminho? Por isso, pra dar um golpe de estado, vou no Mauro Cid, articulo com ele, convenço ele, faço um apelo em nome de Deus pra ele, que ele repassa a mensagem ao presidente da república. E com toda honestidade, eu não sei, e é uma pergunta retórica, não espero resposta de vossa excelência, se o senhor acredita na sua versão. E não faço essa pergunta, porque o senhor tem o direito de não se auto-indriminar. Mas o seu pedido de desculpa por uma ou outra mensagem, em nada nem exime da sua culpa, da sua responsabilidade. E a sua atuação tá tipificada no toalho penal. O senhor foi descoberto há pouco tempo, a partir da quebra, da partida, da interceptação do WhatsApp do Mauro Cid. O senhor não tá investigado dentro disso. A investigação tá em curso. E vou me tipificar, estou me informando agora, agora, a partir do 359L do toalho penal, tentar, tentar, não precisa conseguir. Esse tipo penal, ele é satisfeito pela simples tentativa. Tentar, um emprego de violência ou de grave ameaça. Pena desse crime, de 4 a 12 anos. Tentar, um emprego de violência ou de grave ameaça. Tentar, um emprego de violência ou de grave ameaça.